Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Hélder e Bernardo, como é que foi o jogo? O jogo foi um pouco difícil, mas só que nós entramos com uma persistência, passamos mais a bola e dificultamos mais o jogo. No início entramos assim muito mortos, porque no jogo passado fiquei muito ansioso, então deu o meu melhor e o meu parceiro me incentivou, e graças aos treinos que tivemos, graças ao senhor Nuno Cruz que nos apoiou sempre, e os meus colegas, Júnior e Daniel, e foi isso, por isso conseguimos ganhar. Bernardo, diga, como é que você se sente neste momento? Sinto-me feliz, porque não foi fácil chegar até aqui, porque esse era o último jogo, era para decidir se íamos passar. Entramos a perder só que, depois conseguimos virar o resultado, mas estou muito feliz, se não fossem os meus amigos e as pessoas que nos apoiaram, muito obrigado. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.